É uma coisa que ultrapassa os pensamentos da gente E o pior é que fica na cabeça Eles ficam na cabeça Você consegue perceber que o pensamento Do jeito que ele está funcionando na nossa mente hoje Na maior parte do seu tempo Ele está funcionando por si só Trazendo o conteúdo que ele quer Com a energia que ele quer E geralmente ele está se apresentando Com coisas que não tem nada a ver com aquilo Com aquilo que você está vivendo no momento Vou citar um exemplo Às vezes você está assistindo um jornal E você não consegue nem prestar atenção no jornal Porque o pensamento está ali no fundo da mente No background da mente Com coisas do seu passado Lembranças, memórias Ou ele projetando um medo futuro Então ele rouba a capacidade de você viver De você pensar uma coisa boa De você viver a plenitude do momento Do momento Você consegue perceber que é essa mecanicidade não solicitada Porque você não está pedindo por esse fluxo de pensamento Você consegue perceber que é esse fluxo mecânico e não solicitado De pensamentos contraditórios Porque num minuto ele pensa uma coisa Daqui um minuto ele pensa uma coisa contrária do que ele estava pensando Você consegue perceber que é isso que produz a inquietude na gente? Mas é isso Você vê que nem ontem nós falamos do Alzheimer Não esqueci Desde ontem eu fiquei pensando Eu falei, meu Deus Será que não tem perigo? Será de eu ficar quando for daqui mais uns dois, três anos Ficar com esse pensamento do Alzheimer E o Alzheimer vir E eu não saber o que fazer com ele Você consegue perceber como que essa mecanicidade do pensamento É que produz essa preocupação excessiva com a gente Que está sempre no futuro Sempre no futuro E aí você, nisso, você não está conseguindo viver o instante Não Você não vive o momento Essa preocupação está roubando a capacidade de percepção da realidade Que está ali na sua frente É, você tem que a gente, às vezes, conversando Você fala, a gente fala as coisas que nós falamos desde ontem Então, eu fico pensando Para que preocupar com o futuro? Não fala que o futuro É uma preocupação da gente Por que eu vou ficar me preocupando com o futuro? Você estava pensando com relação a isso, certo? Mas você percebe Que a própria meditação nisso Não cessa essa preocupação? Não, não cessa E faz com que você volte Volte a pé E pense Então, se a gente chegou à conclusão aqui Se a gente está vendo junto Que o próprio exercício do pensamento Por mais aguçado que você tenha tornado ele Por mais penetrante que você tenha tornado o pensamento Ele não tem o poder De entender ele mesmo Ou melhor assim De ele silenciar Para que você pudesse ter uma percepção Pensar uma coisa melhor Não, não, não Não é nem pensar Nem pensar Observar o que está ocorrendo Não precisa ficar pensando no que está ocorrendo Mas observar Viver com a totalidade do seu ser Mas você vê Se o pensamento não permite isso Ele não permite O que é que poderia fazer com que Esse pensamento silenciasse E a gente tivesse uma percepção holística Total Com cada célula do nosso corpo Do que é que está ocorrendo Entre nós e a existência Ali, ó Nós e a existência Uma percepção única da coisa Ou nós vamos ficar com esse modo de funcionamento mecânico Até o resto da nossa vida Não, mas não podemos ficar, meu Deus Porque se ficar A gente nunca vai ter uma percepção integral da vida O pensamento vai estar sempre fragmentando Aquilo que você está percebendo Sabe o que eu pensei? Será que é por isso que a gente não consegue Pensar numa coisa boa? Porque esse pensamento de coisas negativas De coisas ruins Que acompanha a gente Ele está sempre ali atrás Falou um pouquinho mais alto Ele entra Então, mas vê Mesmo pensar uma coisa boa Não é a coisa boa É só um pensar Então o pensar na coisa boa Também não resolve Porque ele está sempre ali na frente Certo? Ele não resolve Então, será que é possível ou não Essa mente silenciar de vez? Ela se deter por si mesma Não por qualquer ação Nem do próprio pensamento Porque a gente já viu que o próprio pensamento Quando ele está pensando Em como parar de pensar Ele está pensando Ele está alimentando Está alimentando a coisa Ele impede, inclusive Que ele mesmo pare Quando ele está pensando Em como parar Então, o que poderia Já que a gente jogou fora Toda essa ideia De um Deus Que vai vir Bater na minha testa Meu pensamento vai parar O que poderia Fazer Com que a gente Tivesse Uma quietude mental E nessa quietude mental A gente tivesse Um estado De percepção Da realidade De recepção Dessa realidade De interação Com essa realidade De forma Inusitada Porque nós nem sabemos Como seria Uma relação Com a realidade Não sendo Suja Por esse fluxo De pensamentos Que se contradizem De momento a momento E é uma coisa Que se contradiz Mesmo Sim, você pensa Uma coisa aqui Um minuto depois Você está pensando Diferente Igual eu Aí você fica Divino Qual que é o pensamento Correto Eu fiquei pensando No Alzheimer Eu falei assim Não, mas O Alzheimer Ele deve vir Quando a pessoa Ela perde O restinho De ilusão Que ela tem Uma coisa boa Ela deve Porque É, porque a pessoa Você vê que ela Já perdeu tudo Mas mesmo a gente Conjecturar sobre isso Isso não é Isso não resolve O nosso problemático Isso aí é a mente Criando um problema Que nem existe Nem existe E aí está roubando Nem sabe se vai existir Esse é o mecanismo dela Está roubando De você estar percebendo Algo aqui e agora Que poderia trazer Esse estado de explosão De uma bem-aventurança Que você nunca sentiu na vida Percebe como O pensamento Ele está sempre arrumando Mecanismo Para você Para que você Não tenha Uma percepção integral Do que é o viver E a gente Não tem mesmo Será que nós Estamos fadados Até o último Suspiro Da nossa vida Isso daí que eu pensei Meu Deus Ou será que é algo Ou será que é possível Porque vê A história Retrata Vários casos De homens e mulheres Que conseguiram Ter uma experiência Que produziu neles Uma mutação Completa Do modo de ele Enxergar a vida De ele enxergar As relações De ele enxergar Um sentido Completamente Diferente Para a vida dele Que revolucionou O modo De ele se relacionar Com tudo que é Então A história Prova que é possível Isso Então O que é que está Mostra Né A história Mostra que Existe um outro Parecer Uma coisa boa Que pode vir E Debater tudo isso E o que é que poderia Ocasionar isso Ou isso não pode Ser ocasionado Por nada Será que Será que A única coisa Que resta Para nós É realmente Ficar ali Esperando Esperando Ah não Deus tem Misericórdia Nós já jogamos Deus fora Não adianta Pedir para Deus Nós já jogamos Isso fora Isso é parte Do velho Condicionamento O que é que Poderia produzir isso Será que isso é Realmente possível Ou será que É uma utopia Nossa Será que Nós vamos ter que Ir com esse cérebro Com essa mente Com esse estado Psicológico Que a gente tem Que a gente já percebe Que ele é extremamente Limitado Inseguro Inquieto Será que Nós vamos ter que Ir com isso Que eu penso Que é essa Inquietude Que faz Constante Que vai desgastando O cérebro E quem sabe Nesse desgaste Surgem esses montes De doença Que vem Tirando a capacidade Do ser humano Perceber a realidade Se conectar Com a realidade Nem digo A realidade real Mas essa realidade Que nós Condicionamos Como o seu Viver real Isso aí E aí O que a gente Poderia fazer Será que tem algo Que a gente pode fazer Ou não tem nada Que possa ser feito A não ser Ficar sentado Ali o dia inteiro Sentado Andando Nas suas atividades Ali percebendo O tempo todo Esse fluxo De ideias Que não servem Para nada Esse fluxo De sensações E emoções Que você percebe Que elas impedem Inclusive De você viver Bem o momento Presente Você pode ver A gente não vive O momento Um dia Porque não sei O que tem A gente não vive Outro dia Porque também Não sei o que acontece A gente não vive Quer dizer Que a gente nunca Vive o momento Não Está o tempo todo Preso Ou no fluxo Do mental É Das imagens Dos monólogos Da mente Ou no fluxo Das emoções Medo Ansiedade Tristeza Tédio Vazio A gente está sempre Essa estrutura De pensamento E emoções Elas estão sempre Roubando A capacidade De um bem Estar E é verdade Você pode ver A gente não vive O momento Não consegue Não consegue Mesmo você Vou ficar aqui Daqui a pouco Você já vê O pensamento Entrando Ele causa Uma letargia Uma espécie De uma hipnose Isso Uma coisa Que vai fazer Que faz Não é que vai fazer Ela faz mal Pois é Ela rouba A negra de viver Rouba Você pode ver A gente Às vezes está Sossegado Sem pensar em nada Aí de repente Já vê aqueles pensamentos Aí a gente já sabe Ih, meu Deus Já bate o medo Já bate uma forma de medo Eu falo assim Meu Deus Mas está tão bem De repente Me vê esses pensamentos Que não tem nada a ver 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 Com a realidade do momento Nada Nada Você pode ver Esse fluxo mecânico E não solicitado Do pensamento Ele não tem nada a ver Com aquilo que você está vivendo No momento Nada Nada, nada, nada a ver Ou se ele tem a ver Com alguma coisa Que você está vivendo No momento Ele não apresenta Uma carga de lucidez Não Para a gente sair fora Uma carga de assertividade Para você solucionar aquilo Que está ocorrendo no momento A gente não vive o momento A gente são pessoas Que não vive o momento Que está sempre Mas eu fico pensando Meu Deus Estou sempre com o pensamento Nas coisas ruins Que a vida mostra Pois é E o que poderia mudar isso? Ontem eu fiquei pensando Fica a pergunta aí O que que poderia alterar isso? O 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 que aconteceu? Eu acho quełbym